A abertura da Semana Franciscana foi nesta segunda-feira e segue até o próximo dia 30 de outubro. E tem como tema São Francisco de Assis e a Casa Comum, Responsabilidade de Todos. Nesta terça-feira, o lema foi São Francisco e a Ecologia Integral. As crianças assistidas pelo Centro Educacional São Francisco de Assis, além de realizarem uma encenação, também destacaram o que vem a ser Ecologia Integral, a fim de que todos compreendam que deve-se combater a poluição, cuidar para que não haja extinção dos peixes, deslocamento de comunidades, além do cuidado com o meio ambiente, que deve ser redobrado, e o respeito às comunidades indígenas, dentre outras iniciativas. E hoje, o segundo dia da nossa semana, tem como sub-tema São Francisco e a Ecologia. A Ecologia Integral é a ordem que respeita a preocupação com o país como a nação. A Ecologia Integral é a união dos laços de alas, com você, a partir de grandes propriedades daqueles que não tem nada ali nos alunos. A Ecologia Integral é evitar queimadas, preservar o ambiente e preservar a vida. A Semana Franciscana acontece em momentos presenciais e online. Em sua décima edição, o objetivo é falar sobre a preservação do meio ambiente a partir dos exemplos de São Francisco de Assis. A Semana Franciscana é realizada pelo Centro Educacional São Francisco de Assis, localizado no bairro Seriema. Durante a Semana Franciscana, todos os dias, um lema é abordado. Nessa quarta-feira, será São Francisco cuidando da natureza, preservando vidas. E o encerramento será na sexta-feira, com uma missa que será celebrada, a partir das oito horas da manhã. Depois vamos ter o dia também que vamos estar trabalhando com natureza. Cada dia tem um subtema. No final, a gente vai estar entregando algumas mudas para que as crianças, as famílias plantem e cuidem. E aprendam também a se cultivar e cuidar do que já está plantado e plantar mais.